Olá pessoal de OTC Online, estamos aqui para falar do jogo Esporte Ponto e Preta neste domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, o Esporte volta à ilha após mandar muitos jogos na Arena Pernambuco e a primeira pergunta, Alexandre Ardite, setorista do Esporte aqui para o JC o foco já é Ponto e Preta ou arbitragem no qual o Esporte teve problema nos dois últimos jogos na Copa do Atlântico Paranaense e Corinthians é o foco ainda ou a ponte é o foco na Ilha do Retiro? Oi Marcos, os jogadores falaram que o foco é todo já na Ponte Preta que a arbitragem é coisa do passado mas hoje, durante o treino dessa sexta-feira lá no CT do Clube tiveram que sim responder perguntas sobre a arbitragem sobre o que achavam também de uma arbitragem agora pernambucana para esse jogo com a Ponte Preta mas o mais importante é que o time garante está muito mordido com os problemas que tiveram, tanto com o Anderson Daronco no jogo contra o Atlético Paranaense quanto agora no jogo com o Corinthians com o Luiz Flávio Oliveira o time garante está muito mordido e querendo reencontrar o caminho das vitórias Falando em reencontrar, um encontro especial no Esporte Volta à Ilha pode mandar vários jogos na arena e é um jogo que tem um clima bem especial um clima também de muitos protestos, devem realizar protestos pacíficos na ilha no domingo Verdade, o Esporte Volta à Ilha depois de 45 dias o último jogo foi aquele com o Internacional, aquela vitória por 3x0 bastante convincente e depois o Esporte mandou três jogos na arena Pernambuco contra São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro a promessa é que tenham muitos protestos nas arquibancadas um pedido da diretoria do clube foi para que esses protestos sejam protestos legais que evitem fazer críticas à CBF que evitem fazer críticas à arbitragem ao STJD com medo que o clube seja punido de alguma forma mas tem alguns protestos previstos como a entrega de 10 mil lenços pretos para os torcedores e os torcedores prometem durante a execução do hino nacional virar de costas para o campo e cantar a música Madeira que Cupim não rói deixar um pouquinho de lado essa parte e ir fora de campo entrar agora no time Ferrugem na direita, o Esporte conseguiu em um acordo com a Ponte Preta liberar o jogador que tem os direitos econômicos ainda pertencentes à Ponte Preta Ferrugem vai na direita, Samuel Xavier está suspenso pelo terceiro amarelo e na frente é Albert, Diego, Marlon e André mesmo time, é assim? Isso, a única novidade em relação às últimas duas partidas é a entrada do Ferrugem se esperava muito que pelo menos Michael Leite estivesse no banco de reservas mas o jogador ainda não se sente seguro o suficiente nem para ficar no banco e entrar no decorrer da partida por isso o Michael Leite, que era a grande expectativa que ele pudesse estar no banco ele não vai entrar nesse jogo e aí ele vai ser poupado para o jogo contra o Bahia na quarta-feira pela Copa Sul-Americana O Esporte para entrar no G4 só se vencendo e o São Paulo não venceu o Goiás o jogo acontece neste sábado apesar da possibilidade de não entrar no G4 mas vencer a Ponte, chegar aos 33 pontos é uma pontuação encarada como boa, positiva como balanço lá pelo Esporte? Eduardo foi bem claro falando sobre isso que dentro dos prognósticos dele terminando, não precisa terminar dentro do G4 mas terminando bem próximo a ele ele vai estar satisfeito e aí tem todo o retorno para o Esporte conquistar essa vaga no G4 e garantir sua classificação para a Copa Libertadores Valeu Alexandre esse foi o nosso Por Dentro do Jogo para a Esporte Ponte Preta e aí tem todo o retorno para o Esporte Ponte 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 e aí tem todo o retorno para o Esporte Ponte 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 Ponte